É, o protesto do pessoal ontem deu resultado rápido, viu? Veja aí os carros e até ônibus passando na rua Brilhante. Trânsito parcialmente liberado. Eles se reuniram com o secretário municipal de obras e com o coronel do exército. Chegou um ponto que não dava mais, a gente resolveu fazer uma manifestação e assim conseguimos uma reunião com o secretário. Antônio tem um comércio de frios na Brilhante. Calcula a queda de 30% nas vendas com o fechamento da via. Realidade que agora pretende mudar. Toda obra tem um pouco de transtorno, isso é inegável e a gente sabe disso. O que a gente questiona é o total fechamento da via. Isso é o que estava acarretando todos os problemas para a gente pela falta de fluxo de veículos, consequentemente falta de clientes. A manifestação na tarde dessa quinta-feira foi realizada por vários comerciantes da rua Brilhante. Com cartazes, gritos de guerras, eles exigiam a liberação da via, alegando uma queda de até 90% nas vendas. Outro que participou da reunião hoje foi o seu Arley. Olha ele ontem, quando um guarda disse que ia multar o motorista da caminhonete, parada na manifestação. Nós não queremos ouvir você, não queremos saber. E eles podem fazer o que eles vão fazer. Eles podem fazer o que eles vão fazer. Na madeireira deles, são mais de 40 funcionários. Conta que as vendas caíram em quase 40%. Se sente aliviado com a liberação parcial da rua Brilhante. Eles vão fechar meia pista e a gente vai rodar por meia pista e eles trabalhar em meia pista. Então isso aí vai ajudar muito a gente, que pelo menos o fluxo de carro aqui vai aumentar, vai melhorar. Toda sexta-feira é realizada uma reunião entre os representantes da Prefeitura e do Exército para discutir o cronograma das obras na região. E hoje ficou confirmado também que representantes dos empresários dessas mediações possam participar deste encontro para ter informações sobre o andamento dos trabalhos. As obras na região começaram em fevereiro deste ano. Ao todo, 12 quilômetros serão recapeados ao custo de 24 milhões de reais. Outro ponto muito criticado pelos comerciantes, que estavam sendo multados pela Agetran. E hoje também tiveram uma boa notícia. Ele disse que se tivesse alguma multa para os comerciantes ali que entraram erradamente na rua ou que tinha que entrar para vir até o comércio, que podia ir lá falar com ele que ele iria conseguir cancelar essas multas. Agora, quanto à finalização da obra, essa continua um mistério. O prazo eles não deram, eles disseram que não podem dar o prazo porque realmente eles começam a obra e abrem o buraco e naquele buraco ali tem algum tubo que não está no projeto. Então, aquilo atrapalha muito o cronograma da obra e tal. Mas eles garantiram para nós que a brilhante não vai mais ficar fechada. Obrigado. Obrigado.